E se o meu fio estiver acabando antes que o meu trabalhinho terminar? Foi essa pergunta que vocês me fizeram e é ela que eu vou responder agora. Oi gente linda! Então, me fizeram essa pergunta já algumas vezes e talvez eu nunca tenha parado para responder porque isso é uma prática que eu não gosto de fazer, não gosto de emendar fios. Eu prefiro mil vezes calcular os fios certinhos, como naquele vídeo que eu fiz antes. Vou deixar aqui em cima para vocês, usando aquela minha fórmula do que correr o risco de ficar faltando fios. Mas sem problema nenhum, eu vou mostrar agora como eu emendo os meus fios. É óbvio que existem várias maneiras de fazer isso. Eu sou um pouquinho chata com esses estados de acabamento, acho que vocês já perceberam. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para essa emenda ficar mais discreta possível. E para isso eu vou usar um cordão de outra cor para ficar mais fácil ainda o entendimento. para vocês entenderem como ele entra no trabalho que a gente está fazendo. Mas antes disso tudo, eu vou trazer vocês para o lado de cada câmera e vou mostrar como é que funciona e por que de vez em quando aparecem os probleminhas de barulho ou de ruído. É óbvio que vocês verão os bastidores de tudo isso, mas não tem problema nenhum porque eu adoro essa proximidade toda. Então, essa é a minha varanda. Ela já apareceu outras vezes em alguns vídeos, mas dessa vez eu quero mostrar para vocês quais são os prós e os contras de ter essa vista linda. Eu estou no 24º andar e eu tenho muita luz, como pode ver, chega a estourar no vídeo. É um lugar muito iluminado e por isso o meu lugar preferido de gravar os meus vídeos. E como eu não tenho um estúdio, eu abuso dessa luz natural que eu tenho. Porém, eu acabo sacrificando um pouquinho o áudio dos meus vídeos porque, apesar de estar no 24º andar, eu tenho muito barulho externo. E é por isso que muitas vezes, por ter essa luz inteira, eu sacrifico um pouquinho o áudio dos meus vídeos. Nesse vídeo, inclusive, eu acho que eu não vou usar o recurso de colocar a música de fundo justamente para vocês terem noção de como o barulho de São Paulo é enorme porque eu estou falando do 24º andar. A minha vista é essa. Pena que no vídeo não traduz exatamente o que o olho da gente vê. De verdade. Mas a vista é mais ou menos essa. Esse é o meu lugar preferido para gravar os vídeos porque eu adoro essa escada, eu acho esse cenário ótimo, a luz fica ótima. E a maioria dos vídeos eu gravo bem ali. hoje o vídeo será gravado aqui, como vocês podem ver. Eu resolvi gravar, sim, esse vídeo, trazer vocês para trás da câmera comigo para vocês terem noção de como é que funciona. Eu resolvi colocar esse papel craft para ter um contraste do fio que é cru. Da outra vez que eu gravei o vídeo de dúvidas, eu gravei nessa paredinha aqui e a textura desse tijolinho não foi suficiente para que enxergasse, para que desse para ver direito o fio. Enfim, gente, é esse o cenário que eu tenho, essa luz natural que eu tenho, não vou colocar a música de fundo, não vou esperar a moto passar, não vou utilizar esse recurso. E agora, vamos lá para o vídeo, eu vou só posicionar a câmera ali no tripé e eu já começo. O primeiro fio que eu vou emendar vai ser numa sequência de nó quadrado. Eu estou vindo com a minha sequência de nó quadrado Parou, aqui a gente está vendo que já está mais curto, que os fios já estão mais curtos. Eu não vou deixar ficar mais curto do que isso para poder conectar o outro fio, porque a gente precisa de uma certa folga. E o lado que a gente precisa começar a fazer a barriguinha é sempre este aqui. Então, aqui eu vou fazer a barriguinha para cá. Como se eu fosse fazer o nó quadrado normal. A barriguinha está para cá. Eu venho com um fio, com aquele fio que eu vou querer conectar para ficar maior. Coloco aqui. Veja. Aqui. Eu fiz a barriguinha para cá, esse fio ficou em cima desse, normal. E agora eu vou puxar o fio para cá. Vou trazer aqui para baixo. Certo? E aqui já está me dizendo que é desse lado de cá que eu terei que fazer a próxima barriguinha. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o nó quadrado normal. Venho. Venho por aqui e puxo. Puxo. E puxo. Como vocês podem perceber. Eu inseri esse fio no trabalho de nó quadrado que a gente está fazendo. Para ficar mais seguro ainda, esse é um dos fios que estava curto e esse também é um fio que estava curto. Então, a gente vai trazer os dois para cá. E vamos continuar o nosso trabalhinho. Fica quase imperceptível. Aqui atrás a gente vai perceber a conexão. Mas aqui na frente ficou perfeito. Essa conexão aqui você pode fazer em qualquer trabalho decorativo. Isso aqui não pode ser usado nunca. Se você for fazer, por exemplo, um suporte de planta. Essa mesma conexão a gente faz quando é aquele nó espiral. O nó espiral, a gente faz sempre a mesma barriguinha para o mesmo lugar, né? É quase a mesma coisa do nó duplo. E vamos lá. Eu vou fazer a barriguinha para cá. Então, eu vou inserir aqui. Nesse espaço que criou. Vou puxar para cá. E vou continuar fazendo o meu nó espiral. Os fios que estão mais curtos, eu vou colocar para dentro das tramas que eu vou fazer. Então, eu vou colocar este para cá. E vou seguir. Certo? Os dois estão aqui. Os dois que não precisavam substituir estão aqui no meio. E a gente continua fazendo o nó espiral. Mais uma vez, fica quase imperceptível. E novamente, eu insisto em dizer que isso não deve ser feito em nada de sustentação. Aqui, eu substituí. Comecei com a nova trama. Por ter cor diferente, fica mais fácil visualizar. Mas, quando o cordão é da mesma cor, nem se percebe que fez uma emenda aqui. Mas, mesmo assim, eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro ter os meus cordões já certinhos, que é para não ter erro. E aqui, se você preferir, você pode cortar para não ficar muito gordinho o trabalho. Você já pode cortar aqui. E seguir fazendo com as pernas centrais que já tinham e as que a gente trouxe, que a gente adicionou. Vou fazer aqui um ao quadrado. E aqui outro ao quadrado. E, neste caso, essas duas perninhas estão mais curtas. Então, nós temos as duas curtas. E a gente vem com o fio. Vamos colocar aqui. E essa perna É quem vai fazer O nó quadrado. Percebeu? E aqui A gente corta Aqui atrás A gente o insere Mais uma vez aqui Com agulha de crochê Puxando e colando E isso aqui No trabalho todo cru Também vai ficar imperceptível E aqui a gente continua fazendo Os nozinhos que tem que fazer Deixa eu fazer mais um Para vocês terem uma ideia Certo? E a minha próxima possibilidade De emenda É no nó festonê Então, eu vou começar aqui a fazer Um trabalho no festonê Como a gente sempre faz Como é tão usado Nos trabalhos que eu faço E aqui eu terei Três possibilidades Uma Quando uma das perninhas Uma das perninhas Que a gente está fazendo No nó festonê Já está curta A outra possibilidade É quando Duas pernas Já estão curtas E a outra possibilidade É quando O fio guia Que no caso é esse Também já está curto Aqui a gente vê Já que já temos Duas pernas Que estão curtas Eu vou chegar lá E uma delas agora Eu já vou chegar lá E eu já demonstro A primeira possibilidade Primeira Quando a gente tem Só uma perna Que está curta Vou deixar essa E eu vou conectar Essa aqui No caso de termos Que substituir Só uma perna Que está mais curta Eu vou pegar um fio E vou dobrar Deixando a perna Que eu vou Incorporar Maior E outra perninha Pequenininha Porque essa aqui A gente vai camuflar Então eu venho aqui Faço uma laçada Para dentro Certo Esse fio Eu vou pegar O fio que eu quero Substituir Eu vou colocar Aqui Junto desse E farei O festoneio normal Então aqui Eu tenho O fio que eu vou Substituir O pedaço Desse fio Que eu também Vou camuflar E esse fio Será o substituto Eu vou jogar Esses fios Aqui para trás Arrumar direitinho Os dois fios Que eu não vou Mais usar Eu jogo Aqui para trás E continuo Fazendo Fazendo O meu festoneio Normal Com os outros fios Que estão No tamanho Normais Como pode ver Foi substituído Esses fios Que ficam Aqui atrás O que a gente Pode fazer Ou a gente Puxa Se for Aqui o trabalho Está no início Ainda E óbvio Que a gente Não tem Essa possibilidade Do fio Estar curto Logo no início Do trabalho Ou você Esconde Os fios Nessas tramas Você puxa Para cá E vai Escondendo Aqui Com uma agulha De crochê Alguma coisa Assim Ou você corta E cola Põe um pouco De cola Aqui E ele não Vai mais Desmanchar Então essa É a primeira Possibilidade De conectar Uma única Perna Eu vou Desmanchar Só até Aqui a metade Porque agora Nós vamos Conectar Nós vamos Emendar Quando a gente Tem duas Pernas Mais curtas Para Emendar Uma única Perna Eu dobrei Assim Eu dobrei Assim Né Para emendar Duas pernas Eu vou dobrar O fio Eu vou dobrar O fio Ao meio Vou laçar No fio Guia Como eu fiz No outro Com a laçada Para dentro Certo? Essa Perninha Aqui Eu vou Fazer Uma outra Laçada No fio Guia Certo? A perninha Que eu Quero Substituir Eu vou Trazer Para cá Para esse Espaço Então a gente Fica Aqui Dentro Desse Espaço Com a Perna Que a gente Quer Substituir E a perna Com a perna Que a gente Vai Inserir E com a perna Que a gente Quer substituir Então eu vou Puxar E fazer O meu Testone E aqui Vocês podem Ver Que eu tenho A perna Que eu substituí E a perna Nova Vou deixá-la Aqui Para trás Certo? Deixar Para não Atrapalhar A gente E vamos Fazer A mesma Coisa Com essa Outra Perninha A gente Vai fazer Para cá O festone E a perna Que eu quero Substituir Eu vou Trazer Para esse Espaço Nós temos Duas pernas Novas Inseridas Essa Perna Essa Perna Que é Antiga Nós vamos Trazer Para trás Vou mostrar Para vocês Aqui Como fica Atrás Essas São as Duas pernas Que a gente Substituiu E esse Aqui São os Fios Que a gente Que a gente Adicionou E novamente Ou você Corta Aqui E cola Ou você Corta Aqui E cola Para cá Isso aí Fica a seu Critério Ou você Esconde Nessa Trama Aqui de Trás Com a Agulha De crochê E depois Põe uma Colinha Fica Perfeito Quase Imperceptível Veja E aqui A gente Segue No nosso Fechamento Normal E agora Deixa eu Puxar Aqui Para trás Para não Atrapalhar A gente Faz de conta Que isso aqui Está cortado A gente Já cortou Já deixou Para lá E agora Eu vou Eu vou Substituir No caso O que seria O fio guia Que já está curto Então eu estou aqui Fazendo meu Festonê Normal E percebo Que o meu Fio guia Já está curto Vamos supor Que esse fio Já esteja Muito curto Eu venho Com o fio Que eu quero Substituir Coloco aqui Aqui Por trás Por trás Desse E continuo Fazendo O festonê E continuo Fazendo O festonê Com o próximo Fio Eu já estou Aqui Com os dois Aqui dentro Esse é o meu Fio antigo Esse é o fio Que eu estou Inserindo E você vai Aqui Colocando Eu recomendo Fazer Uns três Quatro Uns três Ou quatro Nós Para frente Para deixar Muito Firme E aqui Vamos ver Lá atrás Como é que está Eu inseri Esse Esse aqui Será o meu Novo Fio guia Esse aqui Eu vou Cortar Esse aqui Não me interessa Mais né Porque eu estou Substituindo ele Eu vou cortar Aqui Aqui atrás Ele fica Assim E mais uma vez Ou você esconde Nos nós Aqui de trás Ou você Simplesmente Vem E põe uma cola E pressiona Ele fica Firme Eu posso Puxar Aqui Ele não Vai Sair Com facilidade Óbvio Que se eu Puxar Com muita Força Ele vai Desconectar Mas ele Fica Super Firme No caso Você cortaria Aqui E segue O trabalho Com esse Novo Fio guia E com isso Espero que vocês Tenham entendido Direitinho Como é que a gente Conecta Esses Eu pensei Em não colocar Música Nesse vídeo Mas o barulho Estava enorme Então resolvi Deixar só Essa música Muito No fundo Mas espero Que vocês Entendam Por que é Que eu use Esse recurso Em todos Os meus vídeos Um beijo Como já disse Espero muito Que tenham gostado Se você não Se inscreveu No canal Inscreva-se Agora Fica com a gente Por aqui Um beijo Obrigada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo